E a terra assolada será lavrada, considerando que ela se encontra assolada à vista de todos que passavam, e dirão, Essa terra que estava assolada se tornou como um jardim do Éden, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam, e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Música 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 Música